Deixa eu vencer vocês aí, deixa eu vencer hoje É um negócio de relaxar e recuperar as energias É bom demais É um posto de carretão, não sei se fala pra vocês É um posto de carretão Antes de chegar de Garanhuns pra Paulo Afonso Ele é antes de Aguasbelas É celular direito Entendeu? Aí vai mais um batalhador Eu me pergunto como é que os terceiros estão sobrevivendo Com o peso de olhos tão alto que dá É um absurdo O óleo diesel custando 5 reais o litro É meu comentário Eu gosto de falar em política aqui, não, mas Quanto aumenta o óleo diesel, aumenta tudo nesse país Tudo E tudo aqui vai de frete Aumentou Aumentou o óleo, aumenta o frete Mas não aumenta pro terceiro É a minha opinião Já estamos aqui na região de Garanhuns Altitude 970 metros 970 metros, 22 graus Aumentou o grau Essa fábrica ali em cima no morro De cima é a maisena É isso mesmo, a maisena Da caixinha verde E amarela Tem uma verde e tem uma amarela A verde é a queimogê Amarela é a maisena É fabricada aí Os produtos vêm do sul E aí é refinado A barriga tá limpando aqui, ó É do grupo GX Leve Olha, onde leva E agora é o garanhuns Já descarreguei aí Ainda fui pra ver a terceira faixa Mas dá pra passar ele Vou passar o amigo aqui tranquilo Ai, eu peguei a velocidade Tá tudo em agora aí Tá incrível que ele fez É incrível Cidadão, velho Não sei o que se faça, não Eita, profissionais Agora fica a grata, a Nintendo era aí o tempo todo Cidadão, velho Eu tô achando que esse carro não põe essa escada aqui não Cara, eu isso Altitude 950 metros 22 graus a temperatura Aqui meus amigos Um abraço pra vocês todos aí Meu Deus abençoe a todos vocês Tá naoate, mas geral no chafé Já tô aqui, cara Eu passo aqui, calma, eu comprei Dá uns 36 minutos Tá com 33 Vou passar agora Vamos terminar de passar os botas de Deus de Deus Termino o vídeo E melhor Vai se alongar aí, eu isso Tchau, tchau 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 Aqui faz frio no inverno Tchau, tchau Mais frio no inverno Mário, vamos ligar aí hoje Mário, vamos ligar aqui 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 Mário Mário, vamos ligar aqui 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 Aqui tem um festival de Garanhuns, muito bonito Castelo de João Gatapão Não quero gostar de um castelo aqui embaixo Aeroporto turístico Aqui está ele Vai dar para saber, eu vou filmar Aqui dá para ver E aí 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 Isso é compensado de madeira A quadradinha E aí 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 Já está preparada Pegar a segunda saída O Natal Aroarô 95 65 65 66 67 67 68 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 72 73 73 74 75 71 71 71 71 72 73 74 75 A CIDADE NO BRASIL Valeu galera, um abraço a todos aí Ficando por aqui Que Deus abençoe todos vocês Então Senhor Jesus, obrigado é o mesmo A todos os amigos e amigas que se inscreveram aí E as que estão assistindo também Se inscrevam Compartilham Dá o like, comenta Em nome do Senhor Jesus e agradeço a todos Valeu, fui